E sejam bem-vindos a mais um vídeo! Galera do céu, eu estou com medo de fazer esse vídeo pra vocês, eu estou com medo Vocês estão vendo que eu estou aprontando muito com o Luan Galera, estou com uma máscara aqui, vou colocar ela na tela pra vocês sentirem o medo Pronto, já era, sentiu o medo, sentiu? Viu? Galera, deixa muito like nesse vídeo, deixa o seu comentário Ele vai tomar o maior susto de todos os tempos, vocês vão ver, vocês vão ver Então é isso galera, vamos pra mais um vídeo, mais uma trollagem, mais uma gracinha com o Luan Galera do céu, estou aqui na casa do Luan Samir, Samir, a gente vai aprontar de novo Samir, o que você acha? O que você acha? Ele já está bravo com vocês, tá ligado? Ele está bravo, eu estou fazendo trollagem todo dia, mano Ele já está fazendo trollagem todo dia, mano Ele já está fazendo trollagem todo dia, mano Ele já está muito bravo, e depois do vídeo, galera, depois que a gente terminou aquele vídeo Ele falou, seu mercele mesmo, mano Eu estou ficando bravo com você de verdade Olha isso, vamos entrar lá Vamos entrar lá, que... Gente, eu estava com o controle do Luan Ele não está aqui, na verdade Ele não está aqui, não está aqui O carro dele não está aqui, nem está aqui Rapaz, a casa é nossa, na verdade E ele vai tomar o maior susto de todos os tempos, gente Ele vai entrar... Cadê a outra câmera, Samir? Vou pegar aqui Vou pegar a outra câmera Vou colocar aqui Ó, não tem ninguém Vocês podem ver que não tem ninguém, gente Não tem ninguém, não Luan não está aqui Mas ele deixou o controle comigo Porque eu estou ficando aqui, galera Hoje a gente vai fazer a maior trollagem de todos os tempos Para ele Vai fazer a maior trollagem Mano, estou com as duas câmeras aqui Vou deixar a câmera com o Samir Meu Deus Meu Deus Ó Eu estou pensando, Samir Sai fora, velho Sai fora com esse bagulho aí Ó Você vai ficar filmando dali, ó Dali É Escondido Escondido mesmo Ele tem que tomar o maior susto da vida dele Ele vai vir aqui? Ele vai vir Ele vai subir para o quarto Eu acho que ele vai subir Na hora que ele subir para o quarto Naí pega ele aqui Tá legal? Naí pega ele Hã? Vamos, vamos, vamos Então, mano Ó, é assim, gente Eu vou explicar para vocês certinho Para vocês saberem Samir vai ficar filmando ali Eu vou estar aqui dentro do quarto dele Ele não está aqui, ó Ó Está trancado, Samir Está trancado Abre aqui, abre aqui Estou com duas câmeras na mão Abre aí Ó Está escuro Ele não está aqui, gente Ele não está aqui Ó, vocês podem ver, ó Está tudo normal Ele não está aqui Apaga Vamos fazer essa trollagem, gente Vamos para a trollagem Vamos para a trollagem Só esperar ele chegar Vamos esperar ele chegar Samir Samir, toca a câmera Vou deixar você no toque da câmera Então, vamos fazer essa trollagem Samir Quando ele entrar Você já pega Vai, rapaziada Eu acho que ele já chegou Chegou Ele chegou, Samir? Chegou Mano Gente Gente do céu O Luan chegou, o Luan chegou O Luan chegou, o Luan chegou Eu vou ficar escondido aqui Ele vai tomar o maior susto da vida Ele vai levar o maior susto da vida dele Ele vai levar, ele vai levar Patrick, ele entrou, ele entrou Vou agachar aqui, rapaziada De quem está ali Hu Porque ele vai levar Ele vai levar Rapaziada, ele está chegando. Ele está subindo, ele está subindo. Ele está subindo, ele está subindo, ele está subindo barulho. Ele está subindo, ele está subindo. Ele está subindo, ele está subindo. Está louco rapaz? Moça! Meu Deus do céu, gente doido, mano. Caraca! Está louco rapaz? Moça! Meu Deus do céu, você está subindo barulho, mano. Caraca! 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 Patrick, agora... 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 Agora desce que vai vir correndo agora, está com o bravo agora. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É meu Deus do céu. não tem mais ninguém não olha isso aqui olha isso meu irmão olha aqui eu tô até branco mano do seu eu não devia ter feito isso eu caí a pancada olha isso aqui olha isso aqui olha isso irmão olha aqui eu tô até branco mano do seu eu não devia ter feito isso eu caí a pancada quase que você quebrou o meu pé mano olha isso olha isso mano olha isso que eu fiz meu deus eu não devia ter feito isso você vai dar uma nada mano olha eu falei assim cadê os moleque ele tá dormindo meu deus gente do céu eu não acredito que eu fiz isso aí com o Luan de novo eu não acredito porque ficar fazendo sair com o Luan rapaz do céu meu deus que brincadeira besta que a gente tava inventando mano pode pegar o Luan eu tô até com medo agora não eu 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 caí ali com a torcida joelha Samir ó eu achei que algum bicho uma coisa eu falei assim acho que o Samir é deve tá dormindo no sofá lá aham foi no quarto sim eu falei assim ó esse cara tá descansando pra não gravar a noite né você viu a palavra que eu falei mano na palavra que eu falei você se esbugalhou os olhos assim se caiu com tudo assim torto assim galera olha isso olha isso olha isso olha a cara dele meu deus olha isso você teria medo disso aqui você teria que é foda você teria não não pode deixar não me onça é que quase a a máscara em si eu sei que é do pânico sim na hora você vê uma coisa na hora você vê uma coisa que tá ali é eu vi um bagulho branco assim da cara branco olhando branco no escuro no escuro já era é uma hora uma hora vai acontecer alguma coisa com o Luan mano e aí a a culpa vai cair em cima de mim né galera então eu saí foi mais um vídeo meu deixa no sofá lá foi no quarto sim pessoal os caras tá descansando pra não gravar a noite né meu Deus mano nossa meu desgramado ficou de pé mano dentro da porta você viu a palavra que eu falei mano na palavra que eu falei se esbugalhou os olhos assim se caiu com tudo assim torto assim rapaz vai para morrer deixa o like se inscreve no canal é isso aí galera mais uma trollagem com sucesso uma brincadeira besta que a gente fica fazendo aí né então é isso aí galera tamo junto até o próximo vídeo eu fui E aí E aí E aí E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON